Primeira na segunda, segue, a marcação vai pra cima dela, tentou um passe invocado, Bruna no cruzamento, nas... Ô louco! Gol! Fez o passe na frente, pra Jaqueline, cruzamento na grande área, passa por todo mundo, sobrou na Chayane, tá ali dentro, cruzamento, ninguém de branco por ali. Segunda bola é nossa, tocou mais atrás, ia, ia, golaço! Gol! Fez a parede em cima da marcação, ficou bom pra ela, passou da Pires, pode cruzar na grande área, Valéria dominou, chutou fraquinho, voltou pra ela! Gol! Tragem, Chayane, cobrou na marca penal, de cabeça! Gol! 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 Gol!